Vamos lá, como é que faz? Não, ele já voltou, ele já voltou, pô. Já voltou, já voltou, já voltou. Bora, bora, bora. Vou levar, né, bora. Ah, tu já vai decolar? Vai passar? Puta que... Não vai passar aqui não, meu amigo, como é que vai passar aqui? Tem que baixar filha agora. Tu quer na frente? Não, porra. Pera aí, homem. Bota, bota. Pera aí, bora. Caralho, velho, olha aí. Tô armando a minha ali na rampa. Acordá, moja. Acordá, moja.